Música Queridos e amados irmãos e irmãs, que bom estarmos de volta. Eu creio que todos nós estamos acompanhando a liturgia da Igreja e sabemos que durante este ano nós tomamos como bússola o Evangelho de São Marcos. E hoje, São Marcos, no capítulo 7, nós encontramos uma belíssima exortação. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro a pessoa humana não é o que entra nela vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Jesus está falando para os judeus fariseus, que eram observantes fiéis daquilo que era exterior, das abluções, das normas, das leis. E Jesus chama a atenção. Não é que ele diga que não vale a pena, mas ele mostra que o que nos torna impuros é o que sai de dentro de nós. São os nossos maus pensamentos, nossas atitudes trabalhadas no coração para enfraquecer, para enfraquecer os outros, para denegre os outros. Então, o que sai do coração é que nos mancha. quando nós planejamos denegre o próximo, quando nós planejamos as nossas injustiças, quando nós observamos tudo o que está em volta exteriormente, mas no coração não somos fiéis a Deus. Então, vamos cumprir certamente as normas, as leis, mas sem nos esquecer que o que de fato mancha a nossa vida é o que vem de dentro. Os maus pensamentos, os projetos arquitetados para fazer o mal. Que Deus nos ajude a sermos fiéis e pessoas absolutamente transparentes naquilo que queremos, naquilo que pensamos e naquilo que agimos. Muito obrigado. Que o Pai do Céu nos abençoe a todos nós.